No modo geral, você vê todos os dados do CTRL-X. Mude o seletor para eleitoral se quiser ver apenas os dados referentes a políticos e partidos. A barra de visualização é o tipo de pesquisa que você quer fazer. Você pode ver os processos divididos por partido, cargo, candidato, empresa, entre outras opções. As ações ficam divididas em caixas de um infográfico. Ao passar o cursor sobre as caixas, você tem mais detalhes sobre a divisão e a informação de quantos são os processos relacionados a essa seleção. Ao clicar, você mostra outras camadas de informação dentro dessa divisão. O contador mostra o caminho selecionado nas caixas e o número total de ações em todo aquele infográfico, o que muda de acordo com a sua seleção. O melhor jeito de usar filtros é usar a barra horizontal. Assim, você pode combinar, por exemplo, uma visualização de candidatos, limitando ela apenas a um estado ou apenas a um ano. Para acessar o conteúdo dos processos que você filtrou, clique em Ver ações relacionadas e depois, na lista, clique no link do processo. Os resultados de qualquer infográfico filtrado também podem ser baixados, clicando neste link.